Esse é o açude Bom Jardim, e vejam pessoal, quando se quer fazer, se faz. A parede foi recuperada em menos de uma semana. E o açude vai ser de grande serventia para a comunidade. Nós estamos mostrando agora a revença da parede do açude Bom Jardim. Esse açude que arrombou no ano de 2008, ficou quatro anos sem poder acumular água. Em apenas 45 dias, a nova administração do município recuperou a sua parede, em parceria com os moradores e os proprietários do terreno. Nós estamos aqui na... Aqui é a Água Boa, né, senhor Dinho? Aqui é Bom Jardim. Bom Jardim, né? Bom Jardim aqui, a Água Boa fica para lá. Para lá, né, Bom Jardim. E o senhor, quando viu agora a recuperação aqui da parede do açude Bom Jardim, que arrombou em 2008, né? 2009. 2009, né, em vez de 2009. Para lembrar do mês, eu lembro em 2009. 2009, né? 2009. O que é que o senhor acha aí? Foi uma boa ação aí? Essa aí, essa atitude que eles tomaram aí foi uma boa ação, não é porque um açude desse aí... Podia estar sem água. Se eles não tivessem essa quanticidade de ele arrombar, ele estava com água aí ainda, né? Ele estava abastecendo aí até forraja aí para os bichos aí, né? Eu sei. E só a gente viu com a parede feita aí, ele... 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 Já colou um pouquinho de água, né? Exatamente. E foi rápido, quer dizer, foi... Má vontade da gente achar de ouro, né? Exatamente. Então foi um trabalho parceria aqui dos moradores com a prefeitura, né? É. Foi aí o senhor Antônio da Macrina. Sim. Com o doutor Sampaio E os outros proprietários que tem aqui em Vizio, né? Eu sei. E ajudaram. Ajudaram, né? E foi feito rapidamente, né? Um mês e meio da administração do doutor Samuel Boadjian e já está. O João pega. E o Antônio Barro. E aliás, várias pessoas aí, né? E o pessoal foi satisfeito, não chegou? Ficai satisfeito. E ele... Ele veio com açude aí trampado, né? Exato. Então, olha, nós filmamos um açude arrombado, com as paredes arrombadas. Nós filmamos agora com ele e a parede ajeitada, né? Exato. E agora, quando estiver cheio, nós vamos voltar de novo, Edinho. Para ver como é que ficou. Como é que ficou. Está certo? Porque eu já achei, né? Então a gente vem aqui para conferir. A gente forçar. E aí, a gente... Vamos torcer, né? Está sério. Está sério. Essa chuvazinha está enganando. É inverno ou não é? Mas daí eu não sei me responder. É, tiver que já está um pouquinho verde, né? É, tiver que já está um pouquinho verde, né? Até... Não, tem... Tem... Melhorou, né? Eu achei que era de ver. Vamos torcer para que o inverno seja o favor, né? Vamos torcer porque ele vai... Vai melhor. Vai encher os atos, os atos, os atos. Está até abastimento da... Porque se eu... Ou seja, vem aí a calamidade, né? Do povo aí. Com certeza, né? Não tem falta de água. Com certeza. A nossa salvação aqui é a... Da doutura, né? E até aquele problema que... Quebraram, queimaram, derreteram o encanamento da água, né? Não tem o encanamento por lá. Foi... Fizeram uma queimada lá e derreteu lá o encanamento, né? Pessoal, então nós estamos falando aqui direto também aqui do Bom Jardim. Muito obrigado. A parede do açude Bom Jardim, que foi recuperada agora recentemente, já na nova administração do município, né? Uma parceria dos proprietários do terreno, os moradores da região e a prefeitura de Panamalti. Vocês terão uma ideia? Com essas poucas chuvas que tiveram aqui, já acumulou um pouco de água ali no reservatório, né? Então, esse açude, ele fez muita falta aos moradores aqui da comunidade, né? Mas... Ainda bem que foi recuperado. Ainda bem que foi recuperado. Semana...